Olá, espectadores do Imagine, eu sou a Rita Terron e eu já chego pedindo o seu like no nosso vídeo, você que já conhece o nosso canal. Você que é novo por aqui, conte pra gente como você descobriu o nosso canal e de onde você está assistindo. Hoje nós teremos uma segunda parte no cemitério municipal de Varginha e quem nos traz as imagens é o Wellington Solar. Amém. 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 a Wellington pelas imagens e a todos os nossos inscritos do Brasil e do mundo, o nosso muito obrigado, se você deseja colaborar com imagens para o nosso canal, entre em contato pelo WhatsApp que se encontra na descrição abaixo do vídeo, gratidão e até amanhã.